Fala, Roca de Beleza Pura! Olha só, um dos maiores erros que nós praticamos ao tentar aprender qualquer coisa é o isolamento, tá? Você vê, por exemplo, várias pessoas que se isolam para estudar para o concurso. Ela vai estudar, estudar, ela fica isolada. O problema do isolamento é que você está preocupado em errar em público. Quando você se pratica o isolamento para aprender algum tipo de habilidade, você está, na realidade, com medo de errar em público. Na verdade, a maioria de nós, o que que é? Que é praticar, praticar, ficar bom, estudar, até ficar tão perfeito que quando vai para o público, vá pronto. Mas não acontece isso, brother, isso não é realidade, meu amigo. Isso não acontece, brothers and sisters. O que acontece, na verdade, é que você fica tão acostumado com o isolamento que quando você volta para a vida normal, aquilo que você aprendeu não é útil, não é eficaz, você não consegue usar. Isso é apenas mais um processo de auto-sabotagem que faz que você continuamente pense que o que você precisa é cada vez mais gramática, cada vez mais vocabulário, cada vez mais conhecimento e o que, na verdade, nada mais é do que você pegar o que você conhece e botar em prática. Não caia nessa armadilha. Seja fiel no pouco, no muitos colocaria. E quando você pega o pouco que você conhece e usa prática e pratica isso, você automaticamente adquire mais, brother. Agora, você simplesmente adquirir, adquirir conhecimento e não botar em prática, não te ajuda em nada. Então, a dica é, ao invés de ficar tentando evitar o erro, essa tentativa de evitar o erro, cara, aproveita e erra, e erra rápido, e erra logo. Porque quanto mais você erra, mais você aprende. Errar é a melhor maneira de você aprender e é a melhor maneira de você falar inglês. Até amanhã. Tchau.